E aí E aí você não vai ficar com inveja também E aí E aí mano eu tô ruim de mira viu desde que eu coloquei o microfone aqui ó eu abaixei a altura da bandeja do do mouse tá meio estranho de olhar o findo a bandeja do mouse tá meio chateado o não é brilhante ja o chateado O que é isso? . . . . . . E aí 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 O que é isso? Ah, você não tá na foto Ah, eu tenho uma boa notícia pra você! Fica campeão de 12 aí pra tu ver Zé Ruelo Ah, eu tenho uma boa notícia pra tuver Ah, eu tenho uma boa notícia pra tuver Tchau 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 Tchau